Amores, hoje nós vamos fazer uma sobremesa com sucutane, é espetacular Gente, sabe aquela sobremesa rápida, você tá com pressa, chega uma visita em casa Muito bem, nós vamos precisar de 600 ml de creme de leite Mas bem gelado, sabe o que é bem gelado? Eu tô usando esse de caixinha aqui de 1 kg É 1 kg, isso gente, acho que é 600, eu falei 600 ml Mas eu tô usando 600 gramas de creme de leite bem gelado Tô usando assim essa caixinha aqui, ó, peguei daqui, tá? Eu costumo comprar dessa grande Bem gelado, aí eu tenho aqui 2 sucutane de morango Você vai usar o sabor que você gostar Tá bom? O sabor da sua preferência Eu vou usar de morango Vocês vão ver que sobremesa, gente Ó Agora, nós vamos mexer tudo isso daqui Pode fazer de limão, abacaxi, maracujá Sua preferência Agora é Misturar Olha a consistência que já vai dar Ai que cheirinho E cheirinho, muito bom E também lembrando Pode colocar pedacinho de morango Você pode fazer até de 1 litro de creme de leite Só vai Creme de leite, suco tangue As outras coisas que eu vou colocar é opcional, tá bom? Mas você só já pode comer assim Olha só a consistência Espalhe essa sobremesa Compartilhe Agora 200 gramas de coco ralado Isso mesmo Coco ralado, gente Vamos misturar tudo isso Eu acho que eu vou pegar uma espátula Porque agora eu tô tendo dificuldade De misturar com O suelo Aí, bem melhor Gente, essa sobremesa é Maravilhosa Vocês não tem noção Você não para de comer Agora vem a melhor parte Misturei tudo Né? Misturei tudo Vem o bis Vamos pegar o bis Você pode fazer com cuque também Vai eu lá descascar o bis Eu deveria ter descascado, né, gente? Sabe o que nós vamos fazer agora? Eu vou quebrar bis aqui no meio Olha só O tanto que você quiser De bis Você vai quebrar aqui no meio, tá? Eu vou colocar assim Um tanto bom De bis É uma sobremesa Que acaba ficando sofisticada, né, gente? Olha aqui, ó Eu já deveria ter deixado Já quebrado, né? Mas, enfim Vou quebrar aqui Então, eu vou quebrar aqui Mais ou menos Meia caixinha de bis E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Coloquei meia caixinha de bis Agora eu vou misturar Tudo isso daqui, tá? Pode colocar gotas de chocolate Enfim, o que você quiser, tá bom? Olha a consistência Dessa sobremesa, gente Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha Pra gente colocar tudo isso daqui Então, daqui a pouquinho Eu volto Peguei o pirex Agora eu vou colocar a nossa sobremesa Aqui dentro Então, bora lá Parece um sorvete, né? E tão gostoso, gente Olha só Que maravilha Porque vai na geladeira Imagina isso daqui Pra ficar mais consistente Ainda Escreva aqui Se você quer mais receita Com suco tangue Agora eu vou pegar um bis E vou quebrar Aqui por cima Não, pegar um bis não, né? Pegar mais Ó Dá uma quebradinha aqui Aqui por cima Olha só Eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou fazer isso Colocar Um aqui Outro aqui E outro aqui Prontinho E vou levar na geladeira Enquanto eu faço o almoço Ou se eu faço o jantar E ele vai gelando Aí depois nós vamos provar Essa delícia Vocês vão ver Que maravilha Amores Deixei ficar bem geladinho Agora eu vou mostrar pra vocês Olha isso daqui Olha isso Que delícia Que maravilha Que maravilha Que é isso Muito gostoso É muito gostoso Gente Ele fica meio airado Vocês não tem noção De como isso é bom Vou tirar uma foto Aqui da colher Aí eu vou provar Aí eu vou provar pra vocês Tcharam Gente Vou provar aqui pra vocês Olha só Hum Hum Pensa numa coisa gostosa É essa sobremesa Só que eu não posso comer muito não Só essa provadinha Hum Meu Deus Você precisa Fazer Essa sobremesa Porque É simplesmente Deliciosa Eu vou ficando por aqui Não se esqueça de deixar Na sua inscrição Ative o sininho Das notificações Pra vocês receber Os meus vídeos E comentem Aqui abaixo Desse vídeo Se você gostou E compartilhem Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Deixa eu pegar aqui A sobrinha Aqui pra vocês Olha gente Mostrar aqui ó Olha só Essa delícia Gente Simplesmente Deliciosa E maravilhosa Beijo Amo vocês E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL